Os nós. O Fio, eu queria começar falando com você um pouquinho de Pets, né? A gente sabe que vocês acompanham aí o case. Esse ativo parecia não cair junto com o bloco de varejo, como vi, Magalu, a gente viu isso, né? Bastante nas últimas semanas até, nos últimos meses, inclusive. A gente sempre fala bastante, né? Sobre a queda do varejo, mas a Pets sempre reagindo muito bem, né? O que aconteceu agora com o Pets? Por que as ações aí da companhia parece que começaram a ser afetadas nessa semana? Seria uma boa oportunidade até de compra, mas eu queria entender um pouquinho desse movimento de queda aí de Pets. A gente teve uma queda bem substancial, né? Essa semana teve uma pernada grande, né? Desde o início aí de 2022, mas desde assim, desde ali do auge da bolsa em agosto, a gente já teve uma queda aí de 40%, né? É um varejo, assim, um pouco mais defensivo, com certeza, em termos de número e tal, em termos de negócio, né? Então, até lá fora, o que a gente vê são empresas de Pets, né? De Petshops, que eram muito abertas em bolsa e foram sendo compradas por fundos de private equity. Então, realmente, são negócios que parecem bem atrativos, o negócio em si, né? O nicho de Petshops. E a Petshops fez até uma emissão agora no final do ano passado, exatamente tendo em vista se capitalizar para manter esse ritmo de crescimento deles, que está fantástico, assim. Eles estão crescendo 30%, estão preparando agora para crescer mais 30% em 2022, em cima de uma base que já é de mais de 150 lojas. Então, um mercado muito pulverizado aqui no Brasil. Em termos de negócio, a gente não viu nenhuma mudança, assim, que justificasse, tá? E a gente está bastante otimista com o papel, assim. Eles fizeram uma mudança no business agora, bem recentemente, mudando o pessoal de marketing, enfim, para colocar a equipe da ZDog para tocar, né? Para fazer com que a Pets vire uma love brand, né? Uma marca queridinha, assim como a ZDog é. E, assim, todos os movimentos deles, em termos corporativos, que eu observo, eu acho que são corretos. Então, o mercado chegou atrasado, esse movimento aí de reprecificação do mercado. Chegou atrasado na Pets, mas chegou. Na nossa concepção, é uma oportunidade de compra, assim. Não tem dúvida disso. Chegou atrasado na Pets.